Gente, um dos maiores sucessos do Brasil. Tanto é que até Bruno e Marrone regravaram essa música. Jezebel, vou te amarrar na minha cama. Oi! Vamos, vamos dar a mãozinha pra cima. Vai lá! Uh! Meu latinho manioso, do beijo gostoso, Me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, Amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, Amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. O meu latinho manioso, do beijo gostoso, Me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, Amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, Amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Obrigado, Jezebel. Deus abençoe, minha querida. Amém.